As condições do Fuscão, 1976, eram de assustar. Olha só como estava o painel. A ferrugem se alastrou por todo o truque do carro. E esse não era o único problema. Mas o pior de tudo era o assoalho. Olha o tamanho do buraco. É possível enxergar o pé da pessoa que tirou a foto. A situação assustava o pequeno Guilherme, de 5 anos de idade, com necessidades especiais, que tinha medo da abertura do assoalho do carro. Ele tinha medo do asfalto, porque ele viu o buraco. Aí eu fui no tapete em cima só para ele não ver, mas ele sabia que tinha o buraco. Então ele tinha medo de cair. Ele falava, cai, mamãe, cai. Era uma rotina difícil, porque ela precisava levar a criança para o tratamento médico. Ele já ficava estressado porque ele não queria entrar no carro, porque ele tinha medo. Mas tinha que ir, porque, vamos supor, tem terapia no carro. Ele passa com a psicóloga, com o neuropediatra. Então toda semana tem que ir. E ele não queria entrar. Não queria entrar no carro e eu precisava ir. A dificuldade em levar o Guilherme ao médico sensibilizou uma pessoa nas redes sociais. No início, a promessa era arrumar todo o carro, mas não foi possível fazer toda a reforma. E o Fusca foi devolvido depois de quatro meses apenas com o assoalho trocado. E foi a partir daí que a história desse Fusca ganhou uma outra direção. Um empresário de São Paulo ficou sabendo pelas redes sociais da quase reforma. Não teve dúvida, quis ajudar. Fez contato com outro empresário aqui de Sorocaba, que também topou o desafio. Ainda conseguiu mais dois parceiros para transformar esse Fuscão. E em uma semana, isso mesmo em sete dias, eles fizeram a entrega. E foi em grande estilo. Os empresários que se dedicaram a transformar esse Fusca é o Adriano e o Fernando. Eu fiz toda a parte de tapeçaria do carro, bancos, carpetes, a parte que a gente trocou volante, a gente fez muita coisa. Eu troquei as rodas, pneus, coloquei pneus novos, foi acertada a suspensão, os para-choques novos. A vontade de deixar a vida do Guilherme mais leve foi o que moveu os dois empresários nesse desafio da reforma. E foi uma transformação na vida de todos. Sem palavras pelo que acontece, pelo sentimento que fica disso, gravado na memória e no coração da gente. Agora, ela poder usar o carrinho dela todo dia, fazer o que ela precisa fazer com segurança para ela, para os filhos. Eu acho que isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço, realmente. Eu só posso agradecer, muito obrigada, estou muito feliz. Eu falei para eles que agora eu vou agradecer eles sempre. E eles não vão mais tirar eles do meu WhatsApp. Eu vou ficar enchendo o saco todo dia. Eu estou muito feliz. Mas, Rodrigo, não compensa todo o trampo, as peças, se juntar e somar. Dava para ter comprado um carrinho aí de 10 anos de uso, não 45 como era o Fusca. Não foi uma exigência da família. Mas concordaram aqueles que fizeram esse agrado para essa família de Sorocaba. O Fusca ficou bonito, ficou ajeitadão. E é o Fusca que o Guilherme tem, um apreço imenso. A gente já acompanhou essa família em tantas outras batalhas. Essa foi mais uma vencida, não sozinhos, de maneira solitária. Eles têm sempre sido acudidos. Louvado seja Deus por isso. De alguma forma, a gente está aqui para fazer o bem para o outro. E o Fusca que o Guilherme tem, um apreço imenso.